O que é o dia da Itália? 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 As reflexões, às vezes, muito bonitas. Convenceu pacientemente as entidades, a quem agradeço e parabenizo, ensinou a fazer uma atitude que se chama atitude cidadã. É o chamado amor civil e serviu no sentido de servir a comunidade em que vive. Merece o nosso profundo reconhecimento. Eu tenho aqui uma pequena lembrança em nome da Secretaria e da Prefeitura. E o nosso agradecimento pela sua postura que é um exemplo para todos os cidadãos. O que é o dia da Itália? 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 E prova a balar e a minhão Gira, gira, tudo é da festa A me 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 gira, a me gira, tudo é da festa A me gira, tudo é da festa A me gira, tudo é da festa A me gira, tudo é da festa